Sério, que loucura que tá acontecendo, velho. Hoje a gente tinha falado mais cedo aqui que o Cavani ia ter que decidir, né, entre o Grêmio e o Juventus. Não bem desse modo, mas ele ia ter uma reunião, ia ficar sabendo aí se ia fechar ou não com a Juventus. Pois então, o Cesar Cidade Dias, um repórter, jornalista, conceituado aqui do Rio Grande do Sul, onde ele trabalha na Bandeirantes, na Band, né, faz o Donos da Bola RS aqui. Ele tem inúmeros contatos e dentre deles, mano, ele tem o contato, né, de um empresário chinês, onde ele contatou o Cesar Cidade Dias e falou a seguinte informação, galera. O Cavani recusou uma proposta de 15 milhões de euros anuais, salário, exato. Ele recusou uma proposta dessa, galera. Ele recusou uma proposta dessa na Europa. Então, não sabemos ainda quando, que time foi ou algo do tipo. Porém, o empresário deixou bem claro a informação que o Cavani disse, não quero jogar na Europa, quero a América do Sul. Exatamente, galera. Uma bomba, cara, uma bomba que me pegou de surpresa, igual o pessoal tava falando no Twitter agora, que, cara, tipo assim, muitos já estavam perdendo as esperanças, porque não se tinha mais notícias, e, pô, o Cavani já vai fechar com a Juventus, mas não, cara. Geral aí, caiu, digamos, caiu do cavalo logo que ficou sabendo essa notícia, porque, mano, pegou todo mundo de surpresa, cara. Como assim o Cavani disse não pra um time da Europa, um valor alto, que pode ser que esse time da Europa seja a Juventus. A gente não tem informação, eles não quiseram falar qual foi esse time, mas o empresário disse, Cavani falou, quero jogar na América do Sul. Então, agora, como o próprio César Cidade Dias falou, as peças começam, começam a se encaixar, velho. Pegando uma coisa dali, uma coisa daqui, sabe? As informações, todas elas, né, todas as que a gente já tem, a gente começa já a pensar que, mano, peraí, tem coisa aí, velho. Tem coisa aí, não é um simples achismo, não é um simples boato. Cara, é mídia internacional, o mundo todo falando sobre, o mundo todo falando sobre Cavani no Grêmio. Cavani diz não pra Atlético de Madrid, diz não pra Benfica, quis sair do Paris, parece não ter aceitado a Juventus. Então, mano, muito provavelmente Cavani pode estar próximo, sim, do Grêmio. Pode ser que o Grêmio esteja fazendo uma proposta neste momento, ou já tinha mandado algo, ou já estão planejando. Cara, eles devem estar acertando algo. E o Grêmio, os empresários, cara, todos estão tentando acobertar isso, porque com certeza vai ser uma contratação que vai parar o Brasil, velho. Vai parar o Grêmio contratando o Cavani. Então, isso pode sim estar acontecendo. Se vocês tinham um pouco de esperança, tenho certeza que aumentou bastante depois dessa notícia. Por que o Cavani ia recusar um contrato milionário? Milionário na Europa, em um time grande da Europa. Um time grande da Europa. Se for o mesmo a Juventus, por que recusariam a Juventus, que vive ganhando o campeonato italiano, vive brigando ali em Champions League nesses últimos anos, jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. Por quê? Eu acho que agora começou a se encaixar as peças. Ele realmente quer jogar na América do Sul. Ele está buscando o Grêmio, cara. Ele está buscando o Grêmio. O Grêmio já deve ter alguma coisa planejada para ele. Ah, vocês estão inventando boatos de ter investidores. E quem sabe tenha realmente um investidor, principalmente depois de tudo isso que aconteceu, a internet parou. A internet parou. Todo mundo falando sobre Cavani no Grêmio. É Trend Topics no Twitter todos os dias com Cavani no Grêmio lá em cima. Tenho certeza que hoje de noite também vai estar lá. É página do Aldo Cavalos Crioulo do RS. Que falou com ele, já tinha um contato com ele. E ele não quis entregar o que estava acontecendo. Simplesmente mandou um sim para ele. Então o Cavani está sabendo das coisas. Só não está querendo divulgar nada ainda. Porque possivelmente é uma contratação. Vai ser uma coisa de maluco. Mano, se vocês chegaram até aqui no vídeo, peço para vocês. Não acabou ainda, tá? Mas eu peço muito para vocês, galera, deixarem aquele likezão. Beleza? Deixa o likezão, mano. Deixa o likezão que ajuda demais. Beleza? E também, mano, se inscreve no canal aí, galera. Vamos tentar bater uns mil likes nesse vídeo. E se inscreve no canal que a gente está chegando lá nos 200 mil inscritos. Quero contar com o apoio de vocês, mano. Vamos que vamos. Que a gente vai ver muito Cavani aí, cara. A gente vai ver muito Cavani. Beleza? Então, galera, como eu estava falando. As peças começam a se encaixar. Não é uma simples suposição. Tem coisa. Tem coisa aí. Tem coisa aí, galera. Eu não estou ficando louco. Cesar Cidade Dias, que é um baita de um repórter, não pode estar ficando louco. JB Filho. Apesar que o JB Filho já falou que para ele não vai acontecer e tal. Mas, né? Tem jogadores, tem repórteres, jornalistas. Jornalista argentino. Empresa argentina falando. Por que que eles iam estar se metendo no Grêmio? Iam estar falando do Grêmio lá, mano. Por que que eles iam estar falando do Grêmio? Se não fosse alguma coisa que realmente fosse pertinente, entendeu? Não só da Argentina, mas jornalistas do mundo. Imprensa do mundo todo. Estão falando. Imprensa do mundo todo, cara. Não estou acreditando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Aí, galera. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Empresas do mundo todo. Sites de notícias, jornais do mundo todo. É França, Espanha, Argentina, Uruguai. Espanha, Itália. Mano, é de todo o lugar. Então é isso que eu estou falando, galera. Não é apenas boato. Não é. Podem, cara. Vai ter gente falando. Vai virar meme. Para com isso. Vai virar meme. Mano, cara. É uma notícia bombástica. Claro, velho. Cara, se eu acordasse de um coma. Agora, e me falarem. Mano, Cavani está vindo para o Grêmio. Mano, eu ia ficar. Mano, você está louco. Você está me tirando. Você está brincando com a minha cara. Você está brincando com a minha cara, está ligado? Mas não, cara. O Cavani está vindo aqui, ó. Para o imortal, velho. Está vindo. Então, galera. Cara, então, galera. Se preparem. Se preparem porque vai ter coisa aí, cara. Vai ter não. Tem. Tem algo neste acordo. Tem algo neste acordo. Alguma negociação aí com o Grêmio. Cara, pode ser que ele não venha. De repente, cara. Quando vem o Grêmio, não quer pagar tanto. Algo do tipo. Saiu uma informação do Luciano Potter. Que o Grêmio poderia ter feito uma proposta para ele. Um salário de 2 milhões e meio, se eu não me engano, por mês. Deixa eu até confirmar aqui, galera. Eu recebi hoje isso aqui. E disse que deu na Rádio Gaúcha. O Luciano Potter. Um jornalista, repórter. Radialista. Trouxeram essa informação de que, de fato, é que o Grêmio ofereceu 4 milhões de euros por um ano para vir, para o caravana e vir para Porto Alegre. E o Google, o irmão do jogador e empresário, já tem a proposta na mesa e aguarda. São 4 milhões de euros. Igual a 25,3 milhões de reais ao ano. 2,1 milhões de reais ao mês. 25,3 milhões de reais ao ano. O equivalente a 2,1 milhões de reais ao mês. Beleza? Então, tem essa... Isso aí é uma coisa que o Potter trouxe, tá? Não sabemos se realmente já foi feita essa proposta. Se são esses valores. Mas, temos. Temos essas informações, tá, galera? Isso aqui saiu hoje na Rádio Atlântida até. Vou te mostrar aqui, mano, que eu não estou inventando de nada. Isso aqui tem realmente o pessoal falando sobre. Na Atlântida, Potter disse que o Grêmio ofereceu 4 milhões de euros por um ano. Para a Cavani vir para Porto Alegre. Google, irmão do jogador e empresário, já tem a proposta na mesa e aguarda. São 4 milhões de euros. Igual a 25,3 milhões de reais ao ano. E 2,1 milhões de reais ao mês. Basicamente, é isso aí. Fechou? Galera, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante, mano. Aqui, ó. Botãozinho de se inscrever. E a notificação para vocês não perderem nada. A gente está quase, mano. Quase nos 200 mil inscritos. Faltam uns 15 mil aí. Mas a gente vai chegar, mano. Eu tenho certeza disso. Beleza? Só para deixar vocês cientes. Canal aqui focado em futebol. Eu trago bastante coisa. E claro, né, mano. Vocês já estão vendo. Sou sim, Grêmio. Beleza? Me sigam lá também nas redes sociais. Instagram, Marlon, NTG. Eu respondo todo mundo lá, mano. Responde story. Me manda mensagem por lá que eu respondo. E no Twitter, no tag foot. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, que eu tenho certeza que vai ter notícia boa aí em breve, hein. É nóis. Valeu. Abraço. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.